Olá, muito boa tarde. Segunda-feira, 7 de agosto, um bom início de semana para vocês. Nesta edição, vamos mostrar o início dos trabalhos para desassorear rios e córregos em São José dos Campos. A medida tem o objetivo de reduzir os alagamentos em áreas críticas durante o período de chuvas. Operação integrada entre a Polícia Civil de São José dos Campos e do Paraná resultou na prisão dos últimos suspeitos de envolvimento na morte da vendedora Jaqueline Barros. O autor dos disparos e a companheira foram presos em Curitiba. E ainda, o Festival Vermelhos de Música Clássica e Erudita é a grande atração em Ilha Bela até o próximo fim de semana. Fique com a gente, o Bande Cidade 1ª edição está no ar. E a Prefeitura de São José dos Campos deu início hoje aos serviços de limpeza e desassoreamento de rios e córregos que integram a bacia do rio Paraíba do Sul. Uma medida importante que deve minimizar os alagamentos durante a época das chuvas. período que geralmente provoca prejuízos para centenas de famílias, principalmente na região central da cidade, como nós já mostramos diversas vezes aqui no Bande Cidade. Quem tem informações ao vivo para a gente é a nossa repórter Caroline Rossassi. Olá, Caroline. Ela está ao vivo lá em São José dos Campos. Até quando esse trabalho vai ser realizado, vai ser finalizado? Como é que começou, hein? Boa tarde para você. Boa tarde, Caroline. Boa tarde a todos. A expectativa é que esse trabalho dure aproximadamente seis meses, mas a ideia é terminar em novembro, antes do início do período das chuvas. A gente está aqui no bairro Campos de São José, na zona leste da cidade, que é a primeira região a receber esse desassoreamento. E para falar um pouco mais sobre esse trabalho, está comigo o secretário de Gestão Habitacional e Obras, o José Turano Júnior. Secretário, esse trabalho vai acontecer em quantos quilômetros de rios e córregos? Boa tarde. Boa tarde. São 30 quilômetros que vão ser feitos o desassoreamento. Era um trabalho que teria que ter sido feito anualmente. Nós sofremos na cidade com essa falta desse trabalho. Em março desse ano, a Vila Corintinha, a Vila Sapé, teve enchente, teve inundação, justamente pelo que o Cambuí não foi desassoreado. Então, é um trabalho muito importante. Está sendo iniciado hoje com a primeira máquina. Chegam mais duas máquinas. Semana que vem, chegam mais duas máquinas também. Então, no total, são três essa semana e duas semana que vem. Então, cinco máquinas. A prioridade é para os pontos que não receberam esse tipo de procedimento nos últimos dois anos. Positivo. Os pontos mais críticos, né? Porque em um ano só de atuação, a gente não consegue cobrir todos os pontos da cidade. São mais de 70 quilômetros de córregos. Vamos pegar os 30 quilômetros mais críticos, que vão causar o maior... que poderiam causar o maior dano aí à população. Secretário, por que esse procedimento não foi realizado aí nos últimos dois anos? Eu não tenho essa informação, não sei por que não foi feito. É um serviço que tem que ser feito anualmente e pode contar que em 2018, 2019 e 2020 vai ser repetido aqui pela gestão do prefeito Felício. Importante lembrar que a população também tem que fazer a parte dela, não poluindo os rios e córregos. Muito importante isso aí. A população ajudando, não colocando enturo nos rios, jogando garrafa pet, jogando em qualquer tipo de lixo, ajuda bastante a não assorear o rio, né? Tá certo. Obrigada, secretário, pela sua participação. Nicolini. Obrigado, Carol, pelas informações também. Bom trabalho. Após três meses foragido, foi preso na madrugada de hoje em Curitiba, o homem apontado pela Polícia Civil como o autor dos disparos que mataram a vendedora Jaqueline Barros, em São José dos Campos. A companheira dele também foi detida por envolvimento com o crime. O casal estava escondido na casa de parentes e foi rastreado pela polícia pelas redes sociais. Os dois confessaram a participação no crime ocorrido no dia 8 de maio, dentro da loja de imóveis em que a vítima trabalhava. A prisão do casal foi resultado de um trabalho conjunto da Polícia Civil do Paraná com a Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, de São José dos Campos. O médico, Gustavo de Sá, ex-marido da vítima, e a atual namorada, continuam presos, suspeitos de encomendarem o crime por R$ 7 mil, além de uma mulher que teria intermediado a negociação. De acordo com os investigadores, R$ 2 mil teriam sido pagos logo após a execução, que, segundo a polícia, foi motivada pela disputa judicial para o pagamento de uma pensão de R$ 30 mil. O casal preso esta madrugada será transferido para São José dos Campos. Logo depois do Banco de Cidade, Tony Blade traz os detalhes do desfecho deste caso no Vale Urgente. E dois homens de 30 e 40 anos morreram em um acidente esta manhã na rodovia Paulo Virgílio, que liga a Guaratinguetá, a cidade de Cunha. Segundo o corpo de bombeiros, eles estavam em um caminhão carregado com farelo de milho, que a gente pode ver aí tombou no quilômetro 31, por volta de 7 e meia da manhã. As vítimas morreram no local. Já na tarde deste domingo, seis pessoas, sendo uma criança de 10 anos, ficaram feridas em um grave acidente envolvendo cinco veículos no quilômetro 7 da rodovia dos Tamoios, trecho de São José dos Campos. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do carro que provocou o acidente perdeu o controle e capotou, atingindo os demais veículos. O resgate foi feito pelo corpo de bombeiros e o helicóptero Águia. Os feridos foram levados para o pronto-socorro da Vila Industrial, em São José dos Campos. Depois do intervalo, você vai ver que o turismo religioso em Aparecida vai muito além da visita à Basílica Nacional. Nós voltamos em instantes. Não saia daí, uma da tarde. 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 Não saia daí. Não saia daí. Não saia daí.